Música Vou mostrar um pedacinho da parte do café da manhã, ali com o café da manhã E aqui tem esse sofazinho Aqui fora é só uma área mesmo, toda verde E aqui que eu acho que são os quartos que eu comentei, eu já corrigi já Eu falei besteira E ali acho que é uma sacajú É muito grande aqui, de verdade Ah, tem mesa pra tomar café da manhã Tem mesinha com açúcar, então é pra tomar café Aí daqui dá pra ver o estacionamento, que eu mostrei ontem pra vocês E é isso, agora a gente vai pra Ilha das Coves A gente já tomou café, agora a gente voltou pro quarto pra se trocar, pra poder ir pra Ilha das Coves Na verdade é dois coves Eu li alguma coisa de que é doce porque era de uma família, então é um sobrenome Então acho que é dois coves Mas eu vou confirmar essa informação Tchau Não filmei o café da manhã porque no outro vlog eu já tinha mostrado E eu comi as mesmas coisas de sempre, mamão e queijo Mostrei só o espaço ali que eu não tinha mostrado E agora a gente vai passar no mercado Porque na Ilha das Coves não tem quiosque, não tem nada Apesar da permanência ser apenas três horas É bom levar algumas coisinhas pra garantir Então a gente vai passar no mercado pra comprar água E estamos indo pra praia de Pecinguaba Que é de lá que sai o barco Tem a opção de descuna também, de algumas praias daqui de perto E aí você que escolhe Mas a gente vai por Pecinguaba Que é uma praia que fica mais ou menos 40 minutos de onde a gente tá É isso, amor? É isso Hoje é domingo, tá bem mais cheio por aqui Chegamos na praia A estrada judia, viu? Chacoalha bastante, mais do que aquela lá do cedro E a praia é aqui Para por aqui Bom dia, tudo bem? Nós já compremos as duas passagens Aqui, tá aqui A costeirinha do Pedro tá aqui E foi 60 reais cada um Na volta eu mostro a casinha pra vocês É bem no finalzinho da praia E os barquinhos pra dentinho estão aqui Ele falou que são oito pessoas por barco E a gente pegou o último turno Que é o das 11 Depois das 11 você sai barco pra duas Gostou essa informação? A gente poderia ter vindo ontem, né? Sim, ontem teria dado tempo Agora eu fiz Quem eu está de colete? Porque não sabe pra nada Ai, gente, assim Um dia eu juro que eu vou aprender E eu perdi meu brinco O Pedro achou a carraxa Mas o brinco Só Deus acha A ilha é muito gostosa A água é verdinha, verdinha Tem muita pedra A gente já tirou umas fotos ali Já levei uns caldos ali Ali, ó E... Tem um restaurante aqui sim Bem ali no canto A gente achou que não tinha nada Não sei de onde eu tinha tirado essa informação Mas a gente não sabia que tinha Na verdade a gente entrou no Secret Advisor, né? E aí estavam falando que não tinha nada Que era pra gente trazer tudo que fosse comer e beber E no fim tem tudo Serve até almoço ali Sim, serve almoço também O Pedro pediu batata lá Porque a gente tá querendo almoçar lá naquela praia Que a gente pegou o barco pra vir Na praia de Pissinguaba E é isso A gente sentou bem pertinho da água Que ela tá batendo aqui às vezes Super perto É, agora não vai bater Não, agora não vai bater A gente pode ficar aqui até as duas horas da tarde São três horas de permanência Aí o barco volta pra pegar a gente E a gente vai embora E a Daniela passa um pouco danado no barco Gente Deixa eu contar agora o que aconteceu Peraí que vai passar um helicóptero Só um segundo Voltando ao que aconteceu A gente tava vindo Eu sentei bem Vocês viram aí Como é que fala o cara Que dirige o barco É, na frente do motor O piloto O piloto do barco E aí O motor desligou Na hora A minha cara Eu olhei assim pra trás Eu falei Moço, o que tá acontecendo? Aí ele olhou e falou assim Não, é que o motor tá muito alto Gente, mas a cara dele Era de surpresa Porque ele não tava esperando acontecer aquilo Meu coração Ele foi na boca Voltou Acho que eu tive um mini infarto Voltou Porque eu não sei Nada Se eu caio desse mar aí Tudo bem que eu tava de colete, né Fora isso, é tudo seguro, viu? Acho que só foi comigo mesmo Só foi pra eu ficar esperta Quase morri do meu coração Fora isso, tudo bem Agora a gente tá indo Numa outra praia Que fica a uns 3 minutos Da praia principal aqui Que é onde o barco deixa Daí tem que fazer uma trilha Que acho que dá 3 minutos É bem perto mesmo E a gente tá indo lá Porque já já dá 2 horas Daí a gente tem que voltar pra cá Pra poder ir embora Até agora a trilha Até agora a trilha tá fácil, viu gente? Vocês têm dificuldade Vocês podem pegar por base eu Que sou mole Acho que já é ali Ali é a praia que a gente tava Que a gente tá em cima No caso Tá doida, amor? Não é a praia que a gente tava, não? Não é a praia que a gente tava lá atrás Aqui é só beira-mar Aqui ó Sem ir fora ali pro meio Ali ó Só pega Um dia agora Chegamos Chegamos Essa outra praia é muito bonita também Só que a diferença é que não tem foca E essa parte assim não tem foca É, essa é o deserto E tem negócio de cilindro Pra fazer mergulho Tem cilindro também Pra ver aqueles peixinhos versados Tô querendo entrar no mar Sem nadar, não sei nadar Tô vendo só as pedras Tem muita pedra no fundo desse mar aqui E vou querer coragem Porque eu tô morrendo de calor Preciso entrar no mar É, entra lá Ver o ambiente Ver até onde eu alcanço Até onde eu bati aqui Mais ou menos Sem você Pra mim dá Já fui fazer minhas fotos ali Do lado da pedra Inclusive muito bonito E a gente vai ficar um pouquinho aqui Até mais ou menos 1h40 Porque quando for duas horas A gente tem que estar lá na outra praia Pra poder ir embora E almoçar Não tá tão cheio Se bem que a gente não tá aqui em feriado A gente pegou um final de semana qualquer Mas acho que vale muito, muito, muito a pena A gente só ficou em dúvida Se não teria sido melhor Ter vindo de escuna Porque o valor não era tão diferente assim Eu achei o mar dessa praia aqui Mais calminha Ui Pra crianças como eu E lembra meu brinco que eu tinha perdido? O dono do barco achou Tô muito feliz Era um pontinho de luz A gente acabou de voltar E aí agora eu vou mostrar a casinha pra vocês Essa casinha rosa aqui Que a gente compra a passagem, né? É bem no final da praia Chegando é só você andar, andar E tem vários restaurantes Aqui Tem esse Ah, não, só tem uma pousada, né? É Ah, não, restaurante também Tem esse, amor Tem esse também O deck da vila Tem esse restaurante aqui Que é o deck É muito bonito Eu falei que parecia roça Que tinha galinha Tinha plantação Tinha um monte de coisa Aí a gente tava no barco agora E o cara falou Que é tipo 20, 25 anos Aqui era tudo terra batida De roça Era tudo cheio de trabalhador aqui E quando a gente entrou Eu ainda falei Nossa, amor Parece roça aqui Porque tinha uns caras trabalhando Tipo, pegando plantação Tinha galinha Tinha um monte de coisa A gente tava vindo E a margem assim da praia Tem muita árvore Muita árvore Muita mesa Mas ele falou que antigamente Quando ele chegou aqui Há 20 anos atrás Era tudo terra batida Sabe? Nossa, mesmo Tá cheio, amor E cresceu tudo em 20 anos É aqui que a gente queria almoçar Mas tá bem cheio mesmo Mas tá vendo? As mesinhas são de frente E a gente tem que tomar Ah, vamos ver né Quem sabe Num livro Conseguimos uma mesinha aqui Pra gente se sentar Mas nessa mesa grandona Tem as mesas pra lá Mas eu gostei mais dessa Porque ela fica bem de frente pro mês Que delícia O cardápio pra vocês Com os preços Pra quem se interessa Que vocês já me mandaram Uma mensagem no direct Falando Dani Compartilha os lugares Que você foi Os valores Aqui E tem esse lado aqui também Nossa, os caipirinhas chegaram E foram no banheiro A gente mora com a igreja de limão Dá pra mostrar melhor Mesmo que vocês O pessoal ficava aqui E foi embora A gente conseguiu um lugarzinho No canto da Arizona Aí aqui é coberto E aí tem aquelas mesas lá Com a própria ponta Que não é coberto Mas a gente queria tentar lá Só não gostei mais de ter tentado aqui Porque eu fiz umas fotos E quando eu saí lá no Insta Vai lá ver Eu tirei minhas fotos daqui Com o mar de fundo Que ficou muito bonito Eu amei Ficou muito, muito bonito E o caldo que fica Bem aqui do lado Eu nunca tinha vindo na praia E a praia é muito top É muito gostosa Pequenininha, sabe Sobre estacionamento Pra quem vem de carro Eles cobram pra deixar na rua Tem vaga até lá embaixo Que era de onde a gente tava E aí a gente parou aqui E cobraram 20 reais da gente Pra deixar aqui E cadê o rapaz, né Que tava olhando os carros Aí ele aparece Cabelo lindo Cabelo lindo, quem que arrumou Quem que encheu Coloca a roupa Pelado pra ir embora E aí eu quis parar na parada do Tenório Que foi onde eu tomei um suco perfeito de abacaxi no ano passado E ele tava enchendo o saco pra ele parar de novo, né amor Aí a gente vai lá tomar um suco O que mais? Comer um pastel É um condomínio de casas também Eu não sei como funciona pra entrar com o carro Acho que não dá Mas tem tudo aquilo ali de vaga A gente deixou o carro ali atrás E aí você anda Só tem a praia do Tenório entrando aqui? Só, que é só o Tenório Então só segue a vida toda As barraquinhas de sorvete estão até montando já Mas a gente só vai lá pra tomar o bendito do suco de abacaxi Esse é o Kioski aqui de peso lembrou Eu lembrei só por causa do cardápio, na verdade E essa praia Ela é bem grande Ela é bem muito ambientada Tem bem mais pra lá Ano passado a gente veio aqui nessa praia Mas deixa eu explicar porque foi rápido Porque a gente veio Chegou tarde Foi no dia que a gente chegou A gente falou assim Ah, vamos na praia Só pra ver o mar, né E aí a gente veio aqui E eu tomei o suco Por isso que marcou Daí eu já falei Ah, vamos passar lá A gente já tá vindo embora mesmo Mas a praia é bem legal Ela é bem mais cheia Ela é bem maior, assim É isso É uma praia mais do centro mesmo É do centro, né amor? É tipo o centro Cuidado com o baixo Tragam bastante repelente Pedro levou uma picadinha aqui na moça daqui Tá inchada Mas eu consegui E eu levei no dedo do pé Tá raspando bem do lado do chinelo Aqui tem vários quiosques Desde o começo da praia até o final Diferente das outras que a gente mostrou Ah, tem tudo isso Agora sim eu tô feliz Meu suquinho de abacaxi Pedi pastel também, não aguentei Eu vou estar no segundo Pra gente comer E parte de casa Cheguei da praia Tô indo tomar banho agora E eu vou lavar meu cabelo Com essa linha aqui Da Uplife Vitaminas Pra quem me acompanha no Insta Eu mostrei pra vocês Quando eu recebi os produtos Basicamente um tratamento capilar Então eu tenho aqui o shampoo O condicionador O tônico capilar Que é esse daqui E também tem as vitaminas Em forma de goma Que eu sempre tô mostrando Lá no meu Instagram A vitamina eu tomo Uma vez por dia Durante 30 dias E o shampoo e o condicionador Eu vou começar agora A primeira vez que eu vou lavar Eu vou deixar o link do site Na descrição do vídeo Tem também meu cupom de desconto Que eu vou deixar lá Pra quem se interessar Em começar o tratamento comigo Será que esse cabelo Cresce mais até o final do ano A vitamina eu comecei a tomar Lá no Instagram Junto com vocês Porque eu falei Que eu vou fazer o tratamento E vou dando meu feedback Do que eu tô achando Pra eu também não esquecer Por isso eu compartilho com vocês Então me segue lá no Insta Eu vou deixar passando aqui do ladinho Se você não me segue E é isso Vou tomar um banho Pra gente jantar E poder ir embora Então estamos prontos pra ir embora As malas todas aí no carro A gente chegou Tomou banho Deu uma dormida Porque o Pedro precisava se recuperar Pra dirigir E mesmo assim Ele tá com uma cara De quem tá com sono Então não Tá não E agora a gente tá indo jantar E se você assistiu o vlog De segunda e esse Eu dou três segundos Pra vocês adivinharem Aonde a gente tá indo jantar Um, dois, três Alecrim Não tem jeito, gente A gente gosta muito Daquele restaurante Não esqueçam do que eu falei De que aqui tem uma variedade Imensa de restaurantes São dois restaurantes Que a gente gosta O Alecrim e o Alentejando Só que o Alentejando Tava fechado Quando ele não é em época De temporada Ele fica aberto Só no horário do almoço Isso E no ano passado Que a gente veio A gente conseguia comer A noite nele Então assim A gente é apaixonado pelo Alecrim Mas aqui tem hamburgueria Tem pizzaria Tem barzinho De todo jeito É assim Rodízio de pizza Rodízio de pizza Tem muita, muita coisa Eu acho que se a gente Viesse com os amigos Assim a gente daria Uma variada Mas como não é só a gente A gente já sabe Que a gente gosta De comer comida Ela tem muita variedade Que eu filmei pra vocês Nos dois vlogs A gente tá indo jantar lá Então a gente vai jantar E pegar o caminho De volta pra São Paulo Alimentados Deixa eu baixar a música aqui Um pouquinho Já passamos no posto Pra comprar água energética Chocolatinhos Agora são 10h20 Exatamente Então a gente vai chegar lá em casa Lá pra umas Meia noite, uma hora Né amor? Uma hora e duas Uma hora e duas Chegando em casa Eu finalizo Mas espero que vocês tenham gostado Gente, esse vlog de viagem Foi o primeiro Mas eu espero de coração Que vocês tenham gostado Se eu deixei de mostrar Alguma coisa que vocês queriam ver Me deixem aí Pros próximos vídeos Com certeza eu mostro Tem duas praias aqui de Ubatuba Que a gente é muito apaixonado Mas nós não fomos Porque como eu falei No primeiro vlog A gente queria visitar Só praias Que nós não visitamos Então Pra quem estiver vindo Pra Ubatuba A gente é muito fã Do Prumirim e do Félix A gente mais gosta São as que a gente mais gosta E eu tenho atividade Amanhã da faculdade Ô meu pai Partiu casa? Partiu Tá com sono? Não Tá de boa? Vou com Tá com energético aqui Para de graça E é isso gente A gente acabou de chegar em casa São duas e meia da manhã Por isso que eu tô falando baixo Agora a gente vai dormir correndo Porque amanhã eu tenho aula O Pedro tem que trabalhar Eu espero muito que vocês tenham gostado Tô lembrando nem meu nome direito Mas amanhã a gente conversa melhor Vou deixar meu Instagram passando aqui O link é no box de informações Um beijo enorme E até os próximos vídeos 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 Obrigado.